Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tu vai, tu vai, sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede, manda a parede Isso é grafite, nega! Fala! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede Manda a parede Grafite, nega! Inscreva-se no canal